Oi, oi, gates, gates, unicornios, tudo bom com vocês? Então, meus amores, no vídeo de hoje é vídeo de enxovar. Isso sim, enxovar o da Xemes. Com o precipitou no meu cabelo, gente, eu sei que tá ridículo, mas aqui em Maceió tá muito quente, gente, muito quente, muito mormaço. Tá sensação térmica de 40 graus, então... E eu não posso ligar o ventilador pra gravar, senão vai ficar zoada no vídeo, já basta zoada da rua. Então, vai ser assim mesmo com esse pitózinho, porque a mãe tá flutando aqui com esse calor. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar meus enxovar o da Xemes pra vocês. Algumas coisas eu não comprei na Xemes, mas eu vou mostrar pra vocês. Mas eu vou começar com as comprinhas da Xemes. Deixa eu botar minha almofada pra cá. Começando, gente, por essa linda, maravilhosa toalha de raposa. Gente, eu achei essa toalha perfeitamente perfeita. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês, né? Tô tentando abrir aqui e não destruir o saco, né? Porque eu tenho que guardar, porque ainda não tenho uma cômoda nem um guarda-roupa do baby pra estar estragando embalagem. Ela é assim, a laranjinha de raposa. Tem duas orelhinhas, gente. Achei a coisa mais linda. Ela tem um tecido super gostoso e eu achei um tamanho bom. Ó, que coisa linda. Toda detalhada. E essa é a tua toalhinha, a primeira toalhinha do baby. Nessa pegada de raposa, eu também comprei essa naninha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como ela é. Toda de raposinha. Ela vem com aquele negocinho que é o prendedorzinho de chupeta, tá, gente? Que você pode colocar a chupeta. E os preços eu paguei... Vou deixar aqui embaixo, tá? Porque eu não quero chutar e ser errado, mas, ó... Perfeito. Aqui veio nessa caixinha. Do Anachim também eu comprei esse porta-chupeta. Foi esse que eu me lembro que foi cinco e pouco. Ele veio assim, ó. Achei a coisa mais linda, douradinha. Pra guardar a chupetinha. Comprei também, gente. Esse... Deixa eu ver o que isso tem aqui dizendo o nome. Esse mosquiteiro. Que ele é a cor dourado com pérola. Vem dizendo aqui, tá? Eu tirei já pra mostrar pra vocês. Pra facilitar o meu processo. Ele é aquele dorsel. Eu vou tentar deixar um print lá na chenile aqui. Pra vocês verem. Porque ele é assim, ó. Douradinho, tá? Com essas perolazinhas. E vem o mosquiteiro. Sendo que o mosquiteiro eu não vou tirar. Porque eu não vou saber colocar novamente. Mas ele é muito lindo. Se você der um foco. Se você consegue dar aqui uma vezinha. Uma renda. Que fica dentro do mosquiteiro. Tipo assim. Fica caído. Eu achei muito perfeito. E esse mosquiteiro eu lembro muito bem. Acho que ele custou 50. Foi 66 reais. Eu achei muito perfeito. Isso aqui na minha cena deu uns 200, 300 reais. E lá na chenile também. Eu comprei esse protetor aqui pra colchão. Ele é impermeável. Ó. Pra você ver a qualidade dele. Ele é impermeável. Então se o neném fazer xixi aqui. Eu consigo limpar com um pano. Mas também pode lavar também na máquina. Mas ele é permeável. Eu comprei pro colchão. Eu comprei. Eu tô comprando coisas já pro colchão. Do bebê. Que eu já tenho ideia qual é o quarto. Eu vou comprar o quarto de Uli. Não sei se vocês conhecem. Mas eu vou mostrar quando eu comprar ele. Ele tem um berço americano. Esse berço americano. Ele faz que os negocinhos de cama sejam um pouco maiores. Então esse aqui é de 1,30 por 70. Que é o tamanho de um colchão americano. E aí eu comprei ele. E ele puxou bem baratinho. E eu tenho que já começar a comprar essas coisas de quarto. Pra o bebê. Porque já tô com cinco meses. Né gente? Comprei também esse lencinho aqui. O Me Decido. Eu não conheço essa marca. E foi um ponto negativo. Porque ele veio aberto. Ele veio totalmente aberto. Isso aqui é a parte de cima. Eu acho que o correio não teve cuidado na hora da entrega. Não foi nem correio. Foi uma empresa terceirizada pra entrega. Então não teve cuidado com o produto. E aí esse lencinho é um umedecido perfumado da Fiesta. Hips. Eu comprei esse rosinha. Mas eu vou comprar também o azulzinho. Porque esse aqui eu acho que não tem muito padrão. Se é menino ou menino. Pra mim ele é um umedecido. E vai usar pra limpar bumbum. E na Shein foi isso. Aí na Shopee. O quarto da neném. Vai ser esse quarto aqui da frente. E aí ele tem uma cortina enorme. Como esse quarto ele não era utilizado. A gente usava de área. Pra colocar bagulho em túlio. Sabe? Então a gente vai dar uma pintada nele. E aí a gente tem um varão já lá. E vai comprar uma cortina na Shopee. Eu comprei essa cortina. Que pesada viu gente. Ai. Comprei essa cortina branca. Ela vai até o chão. Eu achei muito princesa. Muito realiza. Muito príncipe também. E essa cortina eu vou colocar ela. Ela é uma blackout. Então ela vai cortar toda essa iluminação. Que vocês estão vendo. Não tem lâmpada ligada não. É a iluminação da janela. Da janela. Do quarto da neném. Então. Essa cortina eu acho que vai ser muito útil. Pra mim colocar no quartinho dela. Ela é blackout. E ela tem 3 metros. 4 metros. Ou 3 metros de altura. Então ela vai ficar bem realiza mesmo. E o resto das coisas foi. Comprado aqui em Marceola. Produtos de hien. Tá? Eu quero mostrar também. Aproveitar pra mostrar pra vocês também nesse vídeo. Eu comprei lá no supermercado. Mix São Mateus. Que é um mercadinho aqui de. Atacado aqui de Alagoas. Eu comprei dois lencinhos aqui da Pichuco. É Pichuco. Ou é Pichuco. Acho que é Pichuco. Eu acho que é isso. Ele vem 48 unidades. E tava 4 e alguma coisa. Eu achei um preço bom. E aí acabei trazendo dois. Esses rostinhos aqui. 4,98 cada um. E ele é muito cheiroso gente. Ele assim no pacote. Você tá sentindo o cheiro. E ele inala o quarto dela. Ou dele. Então eu achei muito maravilhoso. Eu não sei se cheiro. Nem se adapta ou não. Mas sim meu filho. Se não se adaptar. Eu vou utilizar pra limpar o quarto dele. Porque é muito cheiroso. Comprei também esse sabonete líquido aqui. Sem corante. E neutro né. Porque o neném tem que ter um sabonete neutro. Que é uma idade. Então comprei esse. É a turma da Xuxinha. Da Baruel. Ele contém 400 gramas. E se eu não me engano. Eu paguei uns 15 reais nele. Eu achei muito grande. E muito bom pelo preço. Porque eu comprei um pequenininho. 200 da mesma marca. Em outro estabelecimento. E paguei bem mais caro. Paguei o valor desse grandão. Então eu comprei esse. Mas quando eu for lá novamente. Eu quero comprar mais outro. Eu quero comprar o rostinho também. Dessa linha. Que eu acho sensacional. E muito cheiro. Na farmácia. Permanente. Não. Drogazil. Farmácia Drogazil. Eu comprei esse sabonete aqui da Granada. Mas gente. Paguei caro. Eu paguei 24 reais nele. E lá no Mixer Matheus. Estava 19,90. É gente. 19,90. Paguei 4 reais. Era um lenço umedecido. Uma mãe chora nesse momento. Mas eu comprei esse sabonete da Granada. Dizem que pra recém-nascido. É maravilhoso. E pra mamãe também. Que tiver um parto cesariana também. Ele é maravilhoso. Então eu comprei. Quando eu for no supermercado. Amanhã. Se tiver ainda na promoção. Eu compro o outro. Eu quero comprar o Lilazinho. Esse aqui é o. Sabonete de glicerina. Dermatologicamente testado. pH da pele. Vegetal. Eu acho que ele não vem dizendo qual é. O dele. Eu acho que é um amarelinho. Tem um de lavanda. Eu acho que esse aqui é o. É o neutro. Aí eu trouxe. Eu não entendo né gente. Tô aprendendo ainda. Comprei também. Esse aqui. Esse aqui eu vi. Muita gente falando. Viu. Muito tiktokers falando. Pra não dar. Pra dar spoiler. Muitos youtubers falando sobre ele. Muita gente falando. É o sabonete líquido da Johnson. É... Hora do sono. Diz que é maravilhoso. Pro neném né. Que pra na hora. Fazer aquele lá. Banho relaxante. A gente tem que dormir. Olha o carro. Fora que o cheiro desse sabonete. Ele é sensacional gente. Eu achei muito cheiroso mesmo. Ele é a mesma coisa né. Sabonete da hora do sono. Ajuda a dormir mais rápido. E por mais tempo. E ele é em poro alérgico né. Se o neném tiver alergia. E ele também ó. Se tem que ficar de olho. Se ele tem esse negocinho aqui ó. Que diz que... Pra não fazer irritação nos olhos do neném. Aí eu comprei. Comprei um grandão. Esse é de 400ml. Tem um maior que esse né. Eu já vi. Mas aí eu vou comprando né. Decorrer né. Então. Foi isso de sabão líquido que o meu baby tem. E pra finalizar. Na farmácia. Quando eu fui comprar o meu remédio de pressão né. Pra quem não sabe. Mamãe é diabo. É. Hipertensa. Eu comprei esse imploglose aqui né. Que é o mais famosinho. Que é aquele imploglose branco. Que parece uma pasta. Ele custou 21,99. E aí eu trouxe. Mas eu quero comprar também um de amêndoas. Tem um estoquezinho aí de... É o vento. Tem um estoquezinho aí de pomada. Imploglose é vida gente. Eu usei imploglose é até uns 10 anos de idade. Porque eu tinha muito brotoeja por ser gordinha. Então isso aqui vai ser super útil. E foi isso o vídeo de compras meus amores. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você for novo por aqui. Eu já lhe convido a se inscrever aqui no meu canal. E compartilhar o vídeo com as minhas e amigas. Que é muito importante pro meu engajamento. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Fui.